Agora, na Jovem Pan, Missão Impossível, apresentação Ligia Mendes e Bob Fernandes. Ai, olá todo o Brasil, olá, olá, meus ouvintes, meus ou trintas. Gostou dessa? Ouvintes ou trintas? No seu caso, ou sessentas. Ível, 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 é o Missão Impossível que entrou no ar. Ligia Mendes, sabe que dia é hoje? Dia treze de fevereiro de dois mil e vinte? Três de fevereiro, treze de fevereiro. Hoje é o dia mundial do rádio. Uh, é nosso dia. E aí, aí, hoje é dia de alegria. O rádio não morreu, o rádio não morrerá jamais, o rádio é a maior alegria das minhas vidas, porque eu tenho várias, da do Bob também, da do Chiro. Eu amo, graças ao rádio, eu acho que eu tô lúcida ainda, a minha vida tá em ordem, eu tenho as minhas coisas, sério, eu devo tudo ao rádio. Eu devo tudo ao rádio a vocês, a minha dignidade tá nesse microfone aqui. Aliás, hoje, conversando com dois amigos, um mais novo, né, bem mais novo. Ai, deu até vontade de chorar, você acha que eu tô na TV? O outro falou assim, olha, o Bob tem mais anos de rádio do que você de vida. Aí, pior que eu perguntei a idade pra ele, falei, meu Deus. E era verdade. É, e o cara é meu brother, o cara é bem mais novo, tô há tanto tempo. Você vê como é que você tá com o pensamento infantilizado, como seu papo é ruim. Se o cara quer ser o brother, podia ser seu filho, você não tá com papo em dia, querida. Então, é porque é o que diria a minha segunda ex-mulher. Pô, Bob, parece que você tem 15 anos. Nossa, eu queria lembrar que você teve uma, tá? A outra era agregada. Ah, mas foi, né? Não, 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 não. Dois anos. Mistura a mãe de seus filhos, de 30 anos de relacionamento, com a top model, porque você namoro dois. Você quer contar uma vantagem. Deixa pra lá. Pior que as mulheres de Bob eram bonitas. Enfim, hoje não é seu dia lindo, é dia do rádio. Do rádio, eu escuto. Parabéns a Jovem Paz, a rádio difusora gigante, símbolo nacional, ao Toots. Sim, Toots, que trouxe a FM pro Brasil e que não sei porquê, acho que é porque ele nos vê pouco. Que nos dá emprego há tantos e tantos anos. Enfim, brincadeiras à parte, hoje é dia de alegria, aumenta o sonho a nós. E pra começar a missão, homenagem a um grande, a uma grande música brasileira. Ela deu o rádio e nem me disse nada, ela deu o rádio. Ela deu sim, foi pra fazer firraça, mas ela deu de graça o rádio que eu comprei e lhe presenteei. Gostou? Missão Impossível, aqui estamos nós. Pra mais um conselho. E-mail, missão, arroba jovem.fm.com.br. Se você não quer entrar no ar, manda a história pra cá. Ó, vamos para o conselho desse momento. Trampo tem treta, mas também tem crush. Ai, só se for no seu amor, aqui na Jovem Pan, a galera pode cobrar pra assustar. Ô povo feio, pode ficar com raiva, mas é, aqui não tem gente bonita. Eu nunca tive um crush no trampo. Meu chefe falando só mais bonita na rádio. Ah não, eu tive, 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 faz tempo, deixa pra lá. Teve? Teve, 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 mas faz tempo. Não foi nem aqui, não foi nem aqui, tá? Também já deu uma rodadinha. Oi, Ligibob, meu nome é Júlia. Primeiramente, gostaria de mandar um beijo pra vocês, que são meus amores. Beijo, Júlia. Manda um beijo pra Júlia. Beijo pra Júlia, beijo pra Júlia. Júlia! Então, eu conheci uma pessoa no meu trabalho. Foi assim, dois pontos. Foi assim que eu vi você passar por mim. Você lembra dessa música? Lembro. Eu adorava, você acredita? Novelar, viagem. Certo dia, quando estávamos indo todos embora, estava eu. Pera boa. Eu em um elevador e o outro de frente abriu. E avistei um jovem. Ele também me viu. Ai, tem um cara aqui no prédio da Jovem Pan que eu acho gato. É verdade, eu já contei pro Bob pra vocês, é verdade, é verdade. Ou seja, nisso os olhares se cruzaram. Até aí tudo bem, né? Depois de ter passado um tempo... Ah, lembrando que somos de setores diferentes. Após esse tempo, ele apareceu no meu setor e levou um certo documento. Ambos se olharam. Só isso. Ah, gostei, já. Outro dia uma pessoa falou pra eu ir em determinado setor pra ver se tinha vaga pra mim. Indo, eu a um andar acima, entro na porta errada. Quando saio... Você tá lendo tão devagar, é pra irritar? Quando saio, vou ao outro lado do ambiente e vejo a porta, que é pra eu entrar. É pra o pessoal imaginar a cena. Não, não, agora você tá atrapalhando. Era aí, ela abriu, era a sala do cara. Calma. Quando vou em direção a esta porta, ele sai de lá. Tcharam! Nos cumprimentamos. Eu ia entrar e o mesmo foi em direção ao elevador. Logo, eu com dúvidas não deixei ele ir. Não foi... Proposital. Proposital, né? Só tinha que fazer umas indagações. Ele, super animado e educado, respondeu cada pergunta e indicou o lugar certo pra eu ir. Dei tchau, agradeci, mas não perguntei nada, nem seu nome. Boba eu, né? Depois disso, ele veio no meu setor novamente e quando me viu, sorriu e cumprimentou. Gente, sinto que desejo muito conhecê-lo, mas tenho certos receios. Já levei muitos foras. Não foi desse cara, óbvio. Tenho medo dele não ter ficado na minha, como estou na dele. Não sei se tento chegar, mesmo que tome um fora, ou se espero que ele venha até mim. Mas tenho medo de perder tempo e não conseguir. Ou até mesmo de não tentar e nunca mais nos vermos. O que eu faço é a Júlia. Posso resumir? Sim, uma frase. Júlia, você tá afim do cara? Parte pra cima. Nossa, Bob, que bom que eu existo, né? No programa. Júlia, eu acho... Que dia que tem festinha da firma? Não tem uma coisa dessa? Um happy hour da firma, da galera? Caso não tenha, que tomara que não tenha, né? Porque te patia mortal. Eu acho que você devia ir lá fazer mais umas perguntas. Mas chega com uma cara de dúvida, assim. Fala, escuta, que hora você acaba de trabalhar? Porque tem um monte de coisa que eu queria perguntar e tudo. Ele já vai sacar, eu acho. E eu queria conversar com você. Toma um café, puxa um papo. Aí você elogia alguma coisa. Fala, nossa, você é tão bonito. Sei lá, seu rosto é bonito, cabelo bonito. Alguma coisa. Que o cara, pro cara entender. Entendeu? Aí a coisa, acho que anda por si só. Acho que não chega chegando também, não, vai. Às vezes o cara não chegou nem perto ainda, porque ele não sabe que você tá afim. Então tá tudo dentro da sua cabeça, mas você só foi educada com ele. Não mostrou nada. Então acho que só demonstrar, uma paqueradinha, assim, de leve. Que vai dar naquele olhar, numa pergunta mais pessoal e pronto. E vai tomar um sorvete, um drink, um banho. Qual a música ali, Janete? Qual a música? Qual a música? Qual a música? Qual a música? Não sei porquê, bate feliz quando te ver, e os meus olhos ficam sorrindo, e pelas ruas vão te seguindo. Que lindo, obrigado. Mais mesmo, mais carinhoso. Pichinguinha. Muito bom. Um salve pra música de bom gosto. E quem tá na linha, meu coração? E tem bom gosto porque ouve o Missão. Exatamente. Quem é? Fala, coração. Renata. Alô? Alô, quem habla? Oi, é Renata. Renata, ingrata. Quem trocou, quem mais amava por uma ilusão. Renata. Do bom gosto ao latino. Renata tá desanimada. Renata, não gostei assim. Eu também, parecia meio brava, né? Eu quis passar uma vibes pra ela também. Fala, Renatinha. Aí sim. Oi. É, eu tô um pouco triste. Calma, Renata. Quem mexeu com você, mexeu conosco. Estamos juntas e iremos resolver. Quantos anos você tem, Rê Rê? 24 anos. Hum, número favorito da Bob. De onde você é? Eu sou de São Luís, do Maranhão. Nossa, que delícia. Eu amo a sua terra. Eu não conheço a sua terra. Nossa, que delícia. Adoraria agora estar andando de tarde ali, ó. Naquele bequinho, a Rua do Giz, né? Sim, sim. Depois entrar ali naquele mercado, tomar um Guaranazinho Jesus, também que tem lá. Depois pra onde eu poderia ir? Deixa eu lembrar ali por perto. Ir comer no Senac. Tem a comer Marisabel. Hum, já comeu Marisabel? Não, você sempre fala do Marisabel. Já comeu ela muito, né? Mentira, é um negócio de arroz. Comeu Maria Joana, Marisabel. Essa eu ainda não comi, né? Não, é de arroz com carne de sol. Um negócio de doido. Você gosta de Marisabel, Rê Rê? Eu amo. Também amo. Aliás, queria uma cumbuca de Marisabel, que agora... Olha lá, ela faz sempre. Manda pra gente, em troca do favor. Manda, manda. Qual que é o seu signo, amiga? Capricórnio. Hum, rica. Nasceu para trabalhar. A melhor funcionária que tem. Vem pra cá. Porque aqui a Bob, nós estamos na desgraça. E amo. Olha, se conseguir o emprego pra mim, eu vou. Venha. Venha que eu te espero de braços abertos. Será que eu tenho chance? Pensar as pernas de Bob. Vai ter emprego três anos. Ah? Como você é, Renata? Eu tenho 1,68m. É de 53kg. Eu amo esse sotaque, ó. Olhos castanhos. Cabelos cacheados. Morena. 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 Me encantei com o seu jeito de olhar. Mãe. Paralisei o tempo só pra lembrar. Eu amo o Victor Clay, vocês também? Eu gosto dele. Gente boa. Eu adoro eles. Exato, eu adoro esse cara. E as músicas são muito gostosinhas também. Ai, Morena, de cabelo cacheado, com esses olhos, essa altura, esse peso, você tá incrível. O que que te irritou que a gente manda matar? Mas antes disso, o que que você faz da vida? Eu sou secretária na procuradoria. Fina. Secretária na procuradoria. Te mete, Bob. Te mete. Deixa pra lá, né? Você mora com os pais, mora sozinha, mora com boy, mora com mina. Eu moro sozinha. Independente, assim que eu gosto. Também. Ai, tem mais uma coisa de comida aí da sua terra que eu queria agora, vou ter que falar. Fala. Ai, vou ter que falar. Zé Pereira. Bob não sabe o que que é, só umas duas. Zé Pereira é o diretor aqui da Jovem Pan. Você não sabe também o que que é o Zé Pereira, Renata? Você sabe? Não, por esse nome. Como que chama? Qual que é? Eu conheço só pro Zé Pereira o biscoito. É aquele biscoito fininho, igual foi. Eu trouxe, Bob, a última vez que eu fui, eu trouxe. Eu não lembro. É tipo um corretário ali. Ah, sim. Lembrou do Zé Pereira? Sim, é muito gostoso. É bom demais, aquele trem. Tem uns que tem canela. Ai, ô, Chiro. Cadê minhas frutas fora de época aqui no estúdio? Vamos tocar a música, Ligia Mendes? Daqui a pouco a gente volta pra ouvir a história da Renata. Só um minuto, Renata. Na hora que vocês me veem no Instagram emagrecendo, é isso. Humilhação. De volta direto do São Luís do Maranhão. Renata, 24 anos. Ela é de Capricórnio. E agora, vamos ouvir a história. O que passa em sua vida, Renata? Conte-nos tudo. Tá. Eu conheci um rapaz através de um aplicativo no começo do ano passado. E aí, eu notei que... No começo, eu queria essa amizade e a gente continuou mantendo contato e tudo. No final do ano, no começo de novembro, mais ou menos, enfim, a gente se envolveu. Fala um pouquinho mais alto, por favor. No final de novembro, eles começaram a se envolver. Sim. E aí, aconteceu uma série de problemas na vida dele. E eu não sei exatamente os problemas, mas enfim, eles estavam cheios de problemas. E aí, a gente estava continuando ficando. Só que, quando deu, no final de dezembro, ele terminou comigo, porque ele disse que não estava com cabeça para isso. E aí, eu fiquei muito triste e tal, porque eu já estava envolvida. E aí, depois a gente voltou, no começo do ano. E aí, a gente voltou a ficar de novo e ele terminou comigo de novo. E aí, você falou, não tem mais uma chance para esse folgado. Pois é. E aí, depois eu continuei mantendo contato e a gente voltou. E foram duas semanas incríveis. A gente estava se vendo direto, ele estava aí na minha casa, a gente estava saindo. Aquela marido, eu só estava prestes a sumir. Eu estava em cima de amar morando. E aí, simplesmente, eles... Sim. E aí, só que ele estava com o plano de ir embora. Para onde? E aí, eu não estava para Brasília. Ah, faz parte da música da Legião Urbana, ir embora para Brasília. Não é que ódio, não, mas estou com raiva. Pois é. E aí, eu estava meio triste, eu só queria... Eu estava aproveitando o momento, na verdade. E aí, ele chegou para mim e disse que o plano tinha mudado, que ele não ia ir embora mais. Que ele ia fazer faculdade aqui. Eu me senti feliz, mas ao mesmo tempo eu fiquei triste, porque no momento eu ia ter que chegar para ele. E aí, como é que vai ser? A gente vai namorar? Como é que vai ficar? Isso aí, eu sabia que ia ficar da minha parte, porque eu sempre fui a mais envolvida. Bem capricornianinha, né? Querendo pôr ordem no negócio, demarcar território, pôr regra. Qual que é o sítio dele, Renata? Eu acho que é touro. Touro? E é bom que vocês vão dois cabeçaduras também. E ele... Quantos anos ele tem? 28. E aí, eu já falei, eu fiquei um pouco triste nesse dia, a gente estava até junto e tal, mas, enfim, aquilo ficou me remoendo e eu não consegui aguardar por muito tempo. E aí, eu cheguei para ele no fim de semana passada, estava com uma semana mais ou menos, e eu falei para ele, não com uma cobrança, mas falando como eu estava me sentindo. E aí, eu acho que ele interpretou de uma maneira como pressão, só que a gente conversou e tal, depois desencou, falei para ele que não era pressão e tal. E aí, ele falou que a gente estava bem, ele foi para casa. Não é pressão, não, é presente, cara. Estou falando aqui que eu estou apaixonada, a gente já ficou junto várias vezes, estou querendo ficar junto. Onde isso pode ser uma coisa ruim? Pois é, e aí, quando ele chegou na casa dele, ele se despediu, estava tudo muito bem. E aí, eu fui dormir. Quando deu umas 12h30, mais ou menos, da madrugada, estava dormindo, óbvio. E acordei de uma etimônica de mensagens dele, falando que ele era melhor a gente continuar sendo só amigos mesmo, porque ele não queria nada sério, que ele não estava com cabeça, porque ele estava desempregado, agora que ia começar a faculdade. E a desculpa dele foi dizer que não ia ter tempo para mim, porque o curso dele é integral, e ele não ia ter tempo para nos ver. E aí... Ele terminou com você? Sim, ele terminou comigo, e o que me deixa mais triste é o mesmo tempo chateado, porque antes da gente se mover, ele já sabia o que eu queria, ele sabia que eu estava atrás de uma pessoa para fazer um relacionamento, ele sabia como é que eu era. Não foi uma pessoa que eu saia, assim, para conhecer. Ele sabia tudo o que eu queria, e aí, do nada, ele pegou e chegou para mim, falando que não ia ter tempo. É, ô Renata... Eu tenho toda a minha ideia. Antes, antes, vamos tocar a música, mas antes, só complementar aqui, lembre-se que no começo da história, você disse, conheci um cara tal, mas ele não queria se envolver, porque ele estava cheio de problemas, e eu não sabia o que era, lembra disso? Que ele te disse? Sim. E aí vocês foram se sentando. Ah, mas depois isso já teve outro término e tal, eu tenho minhas ideias. Tá? Tudo bem. Então daqui a pouco a gente volta. Eu estou com você, tá? Não liga para o Bob não, ele é traíra. Missão Impossível. Volta daqui a pouco. De volta com a Renata, do Missão Impossível, lá de São Luís do Maranhão. Ela conheceu um cara no aplicativo, começaram a se envolver, ela queria namorar, ele falou que não queria nada sério, estava cheio de problemas, enfim, continuaram saindo, estavam praticamente namorando, ele falou que ia para Brasília, mudou de ideia, ela ficou feliz, e aí foram se acertar, na verdade a Renata queria um compromisso sério, mas a última fala dele, como que ele chama Renata? Carlos. A última fala do Carlos foi, olha, eu não estou com cabeça, vou ter tempo integral na faculdade, estou desempregado, não quero um compromisso sério, ponto. Renata, vamos lá, bolar aqui a nossa estratégia. A gente tem quanto tempo desde a primeira vez que você conheceu o Boy? É, a gente se conheceu, eu acho que na primeira semana de novembro, que a gente começou a se envolver, mas a gente se conhecia, já conversava desde o início do ano. Tá bom. Então, vocês conversavam desde o início de 2019, mas vocês saíram a primeira vez em novembro de 2019. Isso. Então não tem nem quatro meses, tá? Porque nós estamos ainda no comecinho de fevereiro. Então vamos falar uma coisa de verdade, eu tenho uma teoria de que na vida pessoal é quase igual ao contrato de trabalho, três meses é experiência. Vocês não tiveram nem três meses inteiros. Quando você me conta essa história, você demonstra muita intensidade, é uma história que parece que nós estamos falando de pessoas que tem três anos que estão tendo essa história, sabe? Foi um tempo de paquera, é que vocês tiveram um rolo durante os meses, terminou? Jamais, eu acho, qualquer um de nós aqui faria uma aposta se você tivesse contado essa história e se a gente tivesse que chutar. Quanto tempo a gente acha que eles ficaram juntos? Ninguém aqui falaria que foi de novembro pra fevereiro pra ter dado essa sensação. O que eu acho é que uma coisa é o que a gente fala uma pra outra, são seus sonhos, suas vontades. Outra coisa é a gente querer despejar em cima do outro todos os nossos sonhos e expectativas num dia pro outro e querer que o outro corresponda. O que você contou pra mim, Liginha aqui te ouvindo, é que você tá afim de namorar, que você é séria, que você não tem vergonha dos seus sentimentos, que você conta o que que você quer, que você tá afim de se envolver. Mas você pôs muita pressão num cara querendo que ele dissesse a mesma coisa pra você em um dia. Um cara que por um triz não tava nem morando aí. Essas coisas são coisas assim, sei lá, o cara fala, olha, mudou, vou mudar pra cá, vou ter que ficar fazendo a faculdade aqui, nem vou mudar daqui fora mais. Aí era pra você, sei lá, se eu fosse sua amiga, me ligar e falar, Liginha, uhul, vamos comemorar, amiga, o cara vai tá aqui, vai dar pra gente conquistar. Você entende que é muita pressão? É aquela história ali de, ah, estou saindo com ele, estou numa boda. Ele quer continuar saindo com ela, mas ela tá pressionando tanto que até o cara fala, meu, não vou ter tempo pra isso aí. Ninguém deixa de sair com ninguém por causa disso, não. Aí é mentira, sinto muito. Pelo contrário, o cara vira e fala, me ajuda, tô lascado. Mas você não pode cobrar de que ele já te entregue o que você tá querendo. Você tá ouvindo, Renata? Sim, estou. Ele é outro cara. E uma coisa é toda a sua intensidade. É tipo como se eu virasse pro Bob e falasse, Bob, você não acredita, o cara que tá vindo me buscar aqui na rádio. Eu sou apaixonada, tô louca, eu quero casar com esse cara, o homem da minha vida. Ele ia me zoar já, calma ali, mas normal, se fosse uma mulher, ele ia falar, ai, que lindo. Mas você acha que eu vou descer, entrar no carro e falar, escuta, você é tudo que eu quero, pelo amor de Deus, fica comigo, casa comigo? Aí o cara foge. Entendeu? Se fosse o contrário, você ia fazer a mesma coisa. Um cara parando aí na porta do seu prédio, pelo amor de Deus, Renata, fica comigo, por favor, você não fica comigo, não tem jeito, você sabe que eu sou dependente. Como assim? O cara sabia, tava afim de te conhecer. E a coisa tá rolando. Nossa, você me fez lembrar uma história agora real de um casal que eu conheço, aconteceu exatamente isso. Eles estavam namorando, saindo, aconteceu exatamente isso, o cara entrou numa neura com a menina, ela fugiu. Saiu correndo, é claro. As coisas têm seu tempo, tudo. Vamos fazer um prato de comida, tudo tem a hora. As coisas têm tempero. Se não, fica colado, misturado, sem gosto, tudo ruim. Tudo é, aos pouquinhos, você tá conhecendo um cara, amiga. É. Tem nem três meses. A gente acabou de descobrir, são outros defeitos, você tá muito ansiosa. Pôndo pressão demais num cara que tem o tempo dele. Ah, fala. Assim, a gente ainda mantém contato, só que eu tô notando ele meio assim, distante. É claro, você tem que sumir dele agora. Some. Some. Se ele te responder, mandar, se ele mandar alguma coisa pra você, tipo, e aí Renata, tá tudo bom? Ó, eu no seu lugar esperava dois dias quase pra responder. E na hora que fosse responder, porque aí vai dar um alívio pro cara dele ver que você é normal. E na hora de responder, ele fala, ai, desculpa, lindo. Eu tive um monte de pepino aqui. E aí, tá tudo bem? Não pergunta, não cobra. Vamos isso, vamos aquilo, como é que é? E você não me ligou. Oi, oi, tudo bom? Estou com saudade. Você lembra de mim aqui? Isso é chato. Isso é chato. Ninguém gosta disso, nem a gente. Nem homem, nem mulher. Nem homem, nem ninguém. Nem o Papa gosta disso. Não vou até lembrar. Lembrei enquanto eu falei a frase de efeito, nem o Papa gosta disso. Do dia que o Papa, há nem dois meses atrás, uma pessoa puxou o braço dele e me olhou. Deu um tapinha na mão dela. Tipo, me larga, inferno. Literalmente, nem o Papa. A gente tem que respeitar o espaço do outro. E olha que quem tá te falando isso é a pessoa mais ansiosa do mundo. Escuto homéricas vezes isso na minha terapia. Eu sou aquela pessoa que, sei lá, o outro fez coisa errada comigo. Eu quero tanto resolver o pepino que eu vou lá e falar, meu, pelo amor de Deus, vamos resolver. Ela falar assim, não vai dar. Então eu tô te falando que você tem que respeitar ele. Você tem que ser esperta também, né? Vai ficar sendo amadora? Você tá sendo sua pior inimiga, Renata. Teve tudo na mão. O cara quis continuar a sair. Ele continuou saindo. Ele ficou feliz de poder ficar aí, de continuar com você em São Luís. E você tá dando uma de louca? Ah, não quer não, é? Não quer não, é não. Vou conquistar você. Então, sabe assim? Na hora que o cara virar e falar, escuta, você pôs pressão nele aí, vamos namorar? Ah, não para de ser chata, Renata. Aí o menino vira e fala, não vou dar tempo. A próxima vez que ele... Tipo, se você sumir, eu aposto, como eu chamo o Lígia, que ele vai te ligar. Aí na hora que ele ligar, não faz a chata, não faz carinha, não faz biquinho. Não, você tem duas opções. Ou você tentar não ligar e fazer o negócio dar certo, ou atrapalhar seu negócio de vez. O que eu tô falando, eu tô a mais de mil quilômetros de distância. Estou te dando um conselho mesmo. Vai ser da sua escolha. Você vai se dar mal ou você vai se ajudar. Eu, se você sumir, na hora que o cara me procurasse, eu ia com calma. E falasse, ai, amor, desculpa, você tem toda razão. Se dedica aos seus estudos. Arrebenta, brilha, você é um super cara. Essa é a mulher que todo mundo quer perto. É como se fosse um contrário. Imagina você falando pra um cara, escuta, para, eu não quero agora. Eu quero fazer não sei quem. E o cara, não, mas por favor. Você tem que falar, claro, você tem toda razão. Arrebenta, você vai brilhar. E eu tô aqui pra te ajudar. O que precisar, estou aqui. Nem falaria isso agora. Ah, sim, agora não. Porque ela tá tanto num pegajoso, ela tem que sair desse lugar onde ela se colocou de pegajosa. E vamos dar graças a Deus que eu, Liginha, na história do jeito que você contou, e eu acho realmente que foi do jeito que você contou, então eu acho que esse cara também gosta de você. Eu acho que o seu cercano em cima demais, que tá assustando ele. Se você der tempo pra esse homem, tá tudo lindo, amiga. Segura essa ansiedade. Segura essa ansiedade, bichinha. Confia na tia Ligia. Sei lá, vai fazer o que você quiser. Cadê uma amiga de verdade? Que nessas horas que a gente tá muito louca, apaixonada por alguém, a gente tem que ter. Cadê a nossa amiga que a gente fala da cabeça dela o dia inteiro do cara? Bota filmes românticos, escreve coisas que você nunca vai mostrar pra ele, só se um dia ele virar seu marido daqui a 20 anos. Você entende quando eu, nessa minha frase, que eu sou tão romântica quanto você, e que eu adoro tudo? Mas eu sou focada. Você quer o cara, então você vai fazer tudo que espanta o cara? Renata. Gostou, Renata? Porque eu achei que nós mandamos bem nessas nossas conversas aqui agora, hein, nós três? Eu acho que essa conversa aqui tem futuro, você não acha, não? Eu espero que sim. Você espera, não. Você tem que fazer pra dar certo. A única pessoa que tá fazendo coisa errada é você? O cara ainda gosta de você. Te falou que vai ficar. Tá tudo. É só você se controlar, controlar esse dedinho nervoso aí no WhatsApp. É, dedinho nervoso. Ô, Renata. Realmente, é um dedo muito nervoso. Então pronto, fica mandando e-mail pra gente aqui, pra mim, pro Chiro, pro Bob. Enche o nosso saco, mas não enche do cara que você quer namorar. E aí nós vamos esperar seu e-mail de novo, se for o caso, aí a gente liga pra ele daqui umas duas semanas, talvez, Lígia? Uma semana? Um dia a gente pensa a coisa certa. Eu acho que a gente pode continuar fazendo uma manutenção com a Renata. Manutenção boa. Segurando a onda da Renata, ajudando ela a conquistar o Bob, até o Bob, o Boff, até porque a gente pode provar e mostrar para o Brasil a palestra que a gente quer montar, como atrair a pessoa que você gosta e como espantar desafetos. Então tá bom. Por hoje é só, Renatinha. Um grande beijo. Esperamos outro e-mail seu. Te adorei. Tudo bem? Você gostou? Você tem mais alguma dúvida? Gostei. Não, não. Eu acho que é isso mesmo. Porque a gente tava muito bem, sabe? Muito bem mesmo. Foi com muita sede ao pote. Segure a sua onda. Você achou o boff que você gosta. Vamos mantê-lo. E lembre-se da nossa palestra. Atraindo o que você gosta. Como é que era, Bob? O nome? Espanto. Não. Repelindo inimigos. Desafetos. Desafetos. Atraindo quem você gosta e repelindo desafetos. Tá bom, Renatinha? Tudo bem. Beijo, Morena. Renata, olha a animação nessa voz. Energia. Do jeito que você tá falando, parece que você descobriu que tá com a doença terminal. Tá tudo lindo pro seu lado. Você tá feliz, mora numa cidade linda, tem cabelos cacheados. É uma gostosa. O cara ainda gosta de você. Você para de dar trabalho. É isso. Drama, a gente compra o ingresso e vai no cinema. Não faz, não. Tá bom. Obrigada, gente. Obrigada a você. Tesão. Tchau. Beijo. Missão Impossível. Hora de mais um conselho. Conselho de agora. Oi, Ligia e Bob. Tudo bem? Meu nome é Ingrid Canceriana, 22 anos. Namoro uma menina desde 2015. E depois de oito meses namorando, eu a levei para o terreiro de Umbanda, que eu fazia parte. Mas depois disso, tive vários problemas com ansiedade e depressão e acabamos terminando. E o pai de santo desse terreiro me expulsou de lá. Por quê? Por quê? Gostei de saber também. Até que depois de um ano sem vê-la, acabei encontrando-a na faculdade e tendo a conversa de término que deveríamos ter tido antes. Só que não foi exatamente um término. Voltamos. Minha família não sabe, porque foi muito traumático e eu não quero que minha família se meta ou sofra, caso dê errado de novo. A família dela, que antes gostava de mim, começou a me tratar mal, porque o pai de santo daquele terreiro não gostava de mim e dizia que minha energia era ruim. Detalhe que sempre me falam o oposto. Com o tempo, ela saiu desse terreiro e percebeu o quão manipulador era o pai de santo. E começamos a frequentar um outro terreiro. Mas eu ainda tenho muito medo, porque na minha cabeça, eu sei que ela não vai estar comigo quando eu realmente precisar. Não confio mais nela, mas ainda a amo e acho que se depois de tudo isso, nós ainda estamos tentando ficar juntas e crescendo, é por algum motivo. Nenhuma das duas consegue ficar longe uma da outra. Enfim, me sinto confusa, insegura e paranoica, não sei o que faço. E depois de tudo isso, ainda apareceu uma amiga dela que eu não fui com a cara. Peguei uma conversa dela no celular, onde ela começava a falar que os peitos da minha namorada eram maravilhosos. Não gostei nem um pouco disso. Não gosto dessa amiga dela, não gosto do jeito que essa história se desenvolveu e me sinto muito desvalorizada quando ela diz que entende meu ciúme, mas não faz nada para deixar-me segura. Pelo contrário. Ingrid, de 22 anos, canceriana. Bom, primeiro, né, Lígia, não tem nada a ver a história do pai de santo do terreiro. Isso é uma coisa que não tem nada a ver com vocês. Relacionalmente é outro papo. O que está pegando... Ai, gente, vai ciscar em outro terreiro. Não é? O que está pegando aí é vocês, o envolvimento. A família não gosta mais de ficar do terreiro, nada a ver. E agora, ela apareceu ciscando com a amiga? Tem que conversar com ela. Se você gosta muito, né? Estão juntas de novo. Aí a amiga falando dos peitos da outra. Né, Lígia? Aí dá sim. Claro que tem ciúme. Não tem? Claro. Que bacharia, que de quinta categoria, eu ver o meu marido, quanto é mulher, no caso, tá falando de hétero. É isso aí, é uma paquera. É uma sacanagem, é um absurdo. Não devia ter esse tipo de liberdade, não. Não tem essas coisas, não. Se tivesse eu e a minha amiga que tá aqui do lado, a gente fala, nossa, o peito bonito é outra coisa. Ninguém tá desejando uma outra, não. Mas se te dar em cima, ela não tem tão compromisso com você. Acho que tem umas coisas que não precisa nem virar estresse. Você senta, para, fala. O outro quer porque quer. Não quer, não quer. Simples assim. Um mais um só dá dois. Não dá dois, ponto. Se existe alguém na linha, se existe, eu tenho no ar. Por favor, espere agora. Não precisa desligar. Bora, bora, bora. Vambora, Ligia Mendes, tá na hora. Vambora, vambora. Tá na hora. Vambora, vambora. Hoje, dia do rádio, obrigada, Deus, Senhor, pelas cordas vocais, pelas ondas do rádio, que levam alegria, notícia, piada, bobageada e tudo mais de bom para um milhão de lugares. É uma delícia fazer isso aqui, Davi. Do rádio me deu dignidade, independência. Tchau, Ligia. Um beijo para você. Você está rindo o que, eu idiota? A cara do Chiro. O Chiro está chocado com você até agora. E se você não engolir o sorrisado, eu vou contar para as pessoas do que é que ele está chocado, pervertido, nojento. Tchau, gente. Até amanhã. Você ouviu Missão Impossível. Missão Impossível, Jovem Pan. Apresentação, Ligia Mendes e Bob Fernandes.